Portanto, deixou de haver sítios pequenos e sítios grandes. E todas as festas são igualmente importantes. Se me disseres onde é que eu sou mais feliz, nas festas da aldeia. Não há nada mais divertido. Não tens de ter uma grande voz, tens de aguentar os fumos das febras. Já fiz duas horas de espetáculo com febras em cima. Já o tomaste em cima de um trator? Já, já atuei em cima de... Só me falta a hora em cima de ti, de resto, pode. Oh, Hermano José, não seja por isso. Também se arranja. Vá, estende-te. Ora, colista. Ponha uma musiquinha, faz favor. O que é que és que eu canto? Ora, dá cá um e esse aqui, dá o outro. E dá mais um, só dois é pouco. Pronto, já está. Olha, isso já foi. Isso já foi. Já has servido de palco. Já has servido de palco. Sente isto dos meus 100 quilos. Sente. Não. 72. Tens ainda uma briga com o piso. Dá-se um coravinho. Poder. Mas deixa-me só contar-vos o episódio mais divertido que me aconteceu na vida. No Luxemburgo, uma festa que era a desfolhada. E eles faziam a desfolhada dentro de uma sala linda, no meio de um jardim. E quando eu vou atuar, havia tanto pó, tinham acabado de fazer a desfolhada, havia tanto pó no ar, que eu fiquei rouco passado 15 minutos. Porque não há mais. 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 Já faz parte do esquema.